Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris da Sino's Trailer e esse é o Pedro. A gente vai apresentar hoje para vocês um outro robo fabricado pela New Way, uma Sprinter RON, ano 2018-2019. Ele é um veículo pequeno. É, tu quer conversar, bebê? Tu já quer conversar, então apresenta. Né? Diz para o pessoal se inscrever no nosso canal, diz. Então tá pessoal, espero que vocês gostem. Ele é habilitação B, como eu dizia, é um veículo pequeno, é de fácil acesso para todos os lugares. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal e deixem seu like aqui no nosso vídeo. Aqui é a Sprinter 415 que eu falei para vocês. Ela é um ano, então, chassi 2018, montagem da casa 2019, com 7 mil quilômetros rodados. Ela tem slide-out aqui na parte da sala. Todas as janelas são importadas, com tela mosquiteiro e blackout. Temos também aqui um todo para essa janela da sala. Ele possui aqui, nesse compartimento, temos uma ducha externa, com água quente e fria. Aqui temos a parte de retirada do destrito do vaso, tá? Ele é um vaso sanitário K7. Então a fase é retirada do tanque pela parte externa, tá? O vaso, ele continua fixo na parte interna. Temos aqui o estepe. Ele possui câmera de ré, sensor de movimentos, né? Na verdade, se tu tá se aproximando de algum objeto, de algum outro veículo, quando tu tá manobrando, ele tem um sensor. Aqui temos transformador, carregador, inversor. Opa! Aqui, pronto. Consegui abrir a outra porta. Temos a bateria para a casa. Temos prateleiras e o cabo de luz. Aquecedor de água. Máquina lava-roupas, 3 kg da Electrolux. Infelizmente, esse modelo não é mais produzido, né? O pessoal, ele foi substituído pelo lava e seca. Temos aqui o botijão de gás. E aqui na porta, temos também o suporte para as mangueiras, né? Mangueira de água potável e outros cabos. Ele é o modelo 415 CDI, habilitação B pessoal. Ele é um veículo ágil, rápido, fácil de dirigir. Temos aqui o toldo dele, é um toldo importado elétrico, marca Carefree. Aqui temos um fogão da Venax. É um fogão duas bocas com forno a gás. Ele possui degrau elétrico para entrar. Temos um mosquiteiro aqui na porta de entrada. Bem bacana isso. Pode ficar com a porta aberta e não vai entrar bichinho, nada dentro. Ele está documentado para três pessoas, tá, pessoal? Porém, ele tem cama para duas. Aqui, ó, vou mostrar. Ó, 7.930 km rodados até o momento. Carro semi-novo. Painel aí com ar-condicionado, rádio PX. Carro completo, pessoal. Só não tem girador, que é uma coisa, assim, depende muito do uso que se dá, tá, pessoal? Vou explicar. O girador, ele é uma coisa que ele requer ser usado com frequência, para evitar que dê muitos problemas, tá? Aqui temos placas solares. Temos aqui as bombas para água, água quente, água fria, água mineral. O booster da antena. Nível de tanques. CD, DVD. CD, central elétrica dele aqui e controle de inversor. Fabricado pela Newway. Tudo ele em cores claras. Dá uma sensação de ambiente bem grande. Temos aqui uma cristaleira, um barzinho. A distribuição desse veículo, ela é um pouco diferente, tá, pessoal? O proprietário, quando fez, ele optou por fazer da seguinte forma. É colocar, então, um sofá-cama aqui na sala e ter uma maior amplitude do ambiente, ao invés de fazer uma sala, quarto. Então, ele usa a sala de quarto, tá? Então, aqui temos um sofá-cama. Aqui temos a entrada para o pezinho da mesa. Ela não está colocada, mas ela está ali no cantinho, abaixo da TV. Temos uma TV aqui na sala, o slide-out está aberto, ampliou bastante o espaço aqui. Temos armários aéreos aqui. Temos ar-condicionado de teto da Dometique. Temos uma janela de teto com blackout e tela mosquiteiro. Temos climatizador de ambientes aqui na sala também. E é a cozinha. Na cozinha, temos aqui a torneira para água mineral. Pia com fogão da Dometique. Fogão duas bocas. Água quinta e fria. Tem mais armários aí. Vou abrir aqui um armário, para vocês terem noção do tamanho. Ó, armarinho com iluminação. Temos aqui outros armários também. E este daqui, ele é bacana, porque ele pode ser usado como roupeiro. Temos aqui com prateleiras, tudo certinho. Temos aqui um refrigerador com suco e micro-ondas. E ao fundo, então, aqui temos o banheiro, tá, pessoal? Esse daqui é o sanitário que eu comentei, o cassete. Ele é muito usado na Europa, né? Aqui no Brasil, ele é um vaso sanitário com valor bem alto ainda. E qual a diferença dele? Ele é como se fosse um porta-pote. Porém, ao invés de desmontar o vaso na parte interna, para fazer, descarregar os dejetos, retira a maletinha pelo lado de fora, tá? Então, esse vaso sanitário, ele fica aqui fixo, tá? Temos aqui a janelinha, armário. Temos uma clarabóia. Ela faz tanto exaustão como ventilação. E aqui na parte da ducha também, tá? Tem outra clarabóia, sim. Então, aqui é tudo. A fibra também. E aí, veículo semi-novo, fabricado pela New Way, tá, pessoal? Aqui temos outro armário, ó, com cabineiro. Todos os armários com iluminação interna. Veículo com 6,9 metros, habilitação B. 300 litros de água potável, 150 litros de água servida, tá, pessoal? Então, o tanque de detritos, ele não possui, pois está ali incluído, então, no cassete, né? Um sistema diferente de vaso sanitário. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham deste veículo, podem entrar em contato pelo nosso telefone fixo, no 356-115-15. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste motrovo. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço.